Família, o canal é patrocinado pela loja LaPlug Store Lá eles trabalham com grills, relógios, correntes e várias joias cravejadas Grande parte do site tá em promoção, então acesse o primeiro link da descrição Você é Pelé, polícia que agora você já percebeu Pera, 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 mano, vamos arrebentar Pensa um pouco na batalha lá do Coliseu Eu sei que cê é maco, cara, no treme, né, né, né Mano, a rima é paia Cara, eu vou matar no treme, porque não cê no Pelé, hoje é dia Ê, namorar, mano, minha rima não para Ê, véi, cê quer rimar comigo falando esse cara? Na moral, chato pra caralha, namorar o velho que eu nunca me engano E aí, Pelé? Mas é um rol estranho Não, vou falar igual o Mordestino, você vai perder a linha Ô, cheio de desgraça, que é da rosquinha Cala a boca, tá no rima, meu perfeito Vou mostrar pra Duque esse teu papo é de prefeito Puta que pariu, eu não tô brincando Sergipano olhou pra mim e ficou com o Pupiscano Na moral, no sapatinho Eu tô achando que tu é viadinho Na moral, no sapatinho Você curte dar o botão Bicho Foi sair com uma menina Levou deitada no cume Final era sapatão Na moral, olha só qual é Não fui eu Tá lembrando da odia com a tua ex-mulher? Qual foi? Na moral, aqui no proceder Ele que pegou a tua sapatã Ele que levou até a dava com o fã e você Ô, bicho, velho, sapato Olha como te lembra da macro-masquete Esse cara tá jurando mesmo que é bonito Por isso que agora você vai pegar a enquete Eu gostei desse teu cabelo Qual foi? Põe na internet Pelé mil por mil formas de pagar boquete Caralho Calma 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 Agora eu mando a linha Caralho 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 Calma calma Eu mando a linha Mil maneiras de mamar que eu coloquei a sua bruma Que conteúdo, cadeirinho branco, eu vou cheirar tudo Ah, na moral menor, e não se liga no meu papo com uma camarada só Ah, eu vou cheirar tudo, vai levar uma paulada Vou botar a cheirada no meu papo pra dar carreirada Isso é vergonha, olha como o Jair te matou Eu acho que tu é viado, na moral, coé Só fala de pegar homem, porque ficar com Pelé Não foi menor, na moral não procedeu Procurando olhar, não quero ficar com você Gente, ele que é mais tola, qual foi, você embula Pelé, mó, fala, piroca, passa, pula, pula E garanta, ele pula, pula, levando da velha infância Foi ele que falou, então ele pula, quer dizer que tu quer só e vai no pula, pula Que isso? Não procedeu, mas repetindo, quem quer voto é, meu filho? Não, 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 qual foi, tu só corre Acho que esse cara no freestyle, ele só morre Sabe por que, se você tomou um corre Quem atira esperma, quer abrir boca e bola Engole Oh, na moral, se ligar no papo, não deixa o instrumental E, tu é boçal Abre a boca e engole, você gosta de pau Correto, menor Na moral, e venho dizer que só eu que gosto de pau Vou ter que errar o trabalho Que esse Vencamos! Vai! Isso é problema seu Gente, gente! Olha esse cara rula Ele tá jurando que o freestyle é diva e tola Ele tem que terú Vai buscar do Nemo O aquário é bem grande Mas isso é bem pequeno A porra! Ou-u-u-u Ou-u-u-u É pequeno, de coerente, a piranha da sua mãe olhou e falou, é pequeno, na moral, quer dizer que é pequeno e o Charles quer algo maior? Bem que minha mãe ligou pra mim, Charles, Charles, que intuito, Pelé não tem pique, por favor, substituto. Não foi isso que eu vi, ela deu e mamou tudo. O que aconteceu? Eu que eu vi nela, o Charles nasceu. Esse cara ficou louco, ela veio, mamou tudo, ou se tudo é tão pouco. Mas o cara manda broxo, você é essa merda que ela chamou, foi o roxo. Somou, somou o roxo, pena que o Flávio não vê ele, viado, vai sentar no Porsche. No sapatinho, é tão pouquinho, mesmo assim ela tomou, ele tinha... Ah não, quem vai, essa é aquela que um dia te pariu, mesmo porque eu sei que você tem visão, aquela que te pariu nunca teve visão, ela teve que sentar no Porsche pra chota ter uma iluminação. Caralho! 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 Que isso! Primeiro assílio final da noite, família! Caralho, parceiro, vai, para! Pelé, fique na minha esquerda, Belé, Charlie, na minha direita, Belé, um close. Barulho, ninguém nessa batalha, eu preferi o Arrimir, o freestyle, Belé, Charles! Caralho! Barulho, Pelé! Caralho! Caralho! Caralho!